Vamos dar sequência falando nas discussões do Supremo Tribunal Federal, ontem também tivemos uma discussão importantíssima sendo encerrada por lá. Supremo volta com a decisão final dos ministros sobre a questão do juiz de garantias, a gente vai voltar com a Paola Cuenca, ontem ela já trouxe informações aqui com a gente sobre o Supremo estar na fase de bater o martelo sobre essa questão e hoje, portanto, ela vai voltar com a decisão final, que a gente vai ter entrevista aqui na sequência para entender um pouco mais sobre essa figura do juiz de garantias. A ministra Rosa Weber, presidente da corte, irá cumprir o protocolo para declarar o resultado oficial a respeito do julgamento envolvendo a instalação do juiz de garantias. Mas nessa quarta, todos os votos já foram apresentados, inclusive algumas divergências que existiam entre os posicionamentos dos ministros. Essas divergências foram sanadas durante o debate e com isso a gente já tem o resultado de que por unanimidade fica definida a obrigatoriedade de instalação do modelo de juiz de garantias. Durante a apresentação dos votos, alguns ministros haviam apresentado prazos diferentes de adequação dos tribunais, alguns de 12 meses, outros de 18 e até de 36 meses. Nesta quarta foi fechado o consenso para que esse prazo seja de 12 meses, podendo ser prorrogado apenas uma vez por mais 12 e esse prazo começa a correr a partir da data da publicação da ata desse julgamento. Vamos lembrar, inclusive, que o relator dessa ação, o ministro Luiz Fux, havia votado contra a obrigatoriedade da instalação do modelo de juiz de garantias. Mas nessa quarta ele também mudou o entendimento e por isso foi fechada a unanimidade quando se trata da obrigatoriedade de instalação da figura deste juiz de garantias. E é com a instalação dele que a responsabilidade de processos criminais passa a ser dividida. Na etapa de investigação é o juiz de garantias quem vai atuar e é ele quem define, por exemplo, autorização para uma quebra de sigilo, a realização de uma operação policial ou até mesmo a instalação, a possibilidade de se fazer uma interceptação telefônica. A partir do momento que a denúncia formal foi apresentada pelo Ministério Público, outro juiz passa a atuar nesse caso. Inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram que é este outro juiz quem irá decidir se aceita ou não essa denúncia formal apresentada pelo Ministério Público. A lei que havia sido sancionada em 2019 colocava a responsabilidade de aceitar ou não a denúncia do Ministério Público para o juiz de garantias. Então a gente tem essa mudança também definida nessa quarta-feira pelos ministros do Supremo. E a partir dessa outra etapa do processo de instrução e julgamento que esse juiz atua, e é inclusive este juiz quem irá definir se um réu será condenado ou absolvido. Ainda no julgamento desta quarta-feira, os ministros definiram que em processos criminais na Justiça Eleitoral também existirá a figura do juiz de garantias, mas quando se trata de tribunais de júri, casos de violência doméstica e familiar, e ainda investigações que envolvam a autoridade com foro privilegiado, o juiz de garantias não será um modelo aplicado. Valeu, Paola Cuenca, trazendo informação em cima do lance sobre essa decisão unânime, julgamento finalizado lá no Supremo Tribunal Federal. Murilo, fica aqui com a gente, a gente tem entrevista agora para entender um pouco mais esse assunto, o que é o juiz de garantias, entender a aplicação desse prazo. Em contato com a gente aqui no SBT News, o Flávio Pansieri, professor, sócio da Pansieri Advogados, doutor pela USP, professor adjunto também da PUC Paraná e fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professor, sempre um prazer falar com você, muito obrigada por topar aqui, ajudar a gente nessa missão de explicar a figura do juiz de garantias bem cedinho. Minha primeira pergunta é sobre esse prazo, porque a reclamação dos tribunais de justiça espalhados pelo país é justamente de que, olha, tem custo envolvido, pode ter até que ter contratação de novos profissionais, mas estamos falando de órgãos públicos, então alguns até pensam em ter concurso público para ter gente nessa função. Esse prazo é factível? Parece que o prazo de 12 meses, prorrogado por mais de 12 meses, é absolutamente razoável. Mas quero começar cumprimentando a bancada, né, Isabel, em especial, prazer estar contigo de volta para discutir esse tema tão importante que é o juiz de garantias. Mas, respondendo a tua pergunta, como já fiz, o juiz de garantias é um instrumento absolutamente viável para a instalação no período de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais de 12 meses. Em especial, porque esse debate sobre os custos foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na data de ontem, que demonstra que, em razão da possibilidade dos acordos de não persecução penal instaurados, inclusive pela lei do pacote anticrime, nós tivemos uma redução do número de ações penais, o que facilitaria essa mobilidade para que os magistrados pudessem atuar como juízes de garantias e não como juízes instrutores. Diga lá, Murilo, você tem pergunta para o professor também, né? Professor, bom dia, obrigado por participar aqui do nosso jornal. Minha pergunta, professor, é sobre a Lava Jato. Muitos se perguntam o que teria mudado na condução da Operação Lava Jato se o juiz de garantias já estivesse valendo. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender aqui, em efeitos práticos, quais seriam as mudanças, por exemplo, na condução dessa operação, se esse dispositivo já estivesse aí valendo. Bom dia também, Murilo. Um prazer estar dialogando contigo sobre esse tema. O juiz de garantia é um instrumento que já está instituído em uma série de países do mundo, como Itália, bem como outros países que têm democracias parecidas com a nossa. O objetivo do juiz de garantias é afastar o juiz que participa da fase investigatória, daquela fase inicial da persecução penal, onde vão ser determinadas as cautelares para averiguar se o réu tem ou não responsabilidade sobre aquele tema. Serão autorizadas as quebras de sigilos bancários, telefônicos, ou seja, são instrumentos que o magistrado hoje determina, autoriza a pedido da polícia ou do Ministério Público, e ele, quando o autoriza, de algum modo ele se contamina no processo de investigação. O juiz de garantia é um instrumento que visa afastar essa possível contaminação do magistrado que participa da investigação, de algum modo, autorizando as medidas cautelares contra os investigados, do magistrado que irá julgar a causa. Essa é a diferença fundamental, que eu acho que é mais importante para a população entender. O juiz de garantias é a criação de uma figura, ou seja, nós teremos um juiz que atuará na fase de inquérito até o oferecimento da denúncia, e um outro juiz que atuará, depois do oferecimento da denúncia, já na fase de instrução processual penal em juízo, não mais na fase de investigação preliminar. Isto afasta essa vontade, vamos dizer assim, do magistrado que atua muito próximo à polícia, ao Ministério Público. E a distinção, quiçá, que pode ocorrer aqui da Operação Lava Jato, era essa proximidade constante que existia entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Isso vai acontecer um afastamento, porque quem faz a investigação preliminar, quem faz os pedidos cautelares para a averiguação dos fatos, é o Ministério Público, quem autoriza é o juiz de garantias, e quem irá julgar será um segundo juiz, que não estará contaminado por esse momento preliminar de investigação. Professor, essa pergunta do Murilo é boa, porque vale até a gente puxar um pouquinho o fio da história da tramitação desse assunto lá no Congresso Nacional, né? Isso tudo aconteceu na tramitação do pacote anticrime, que foi enviado pelo então ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, e o juiz de garantias foi implementado no pacote do Moro, que foi juiz da Lava Jato, por uma emenda do deputado Marcelo Freixo, hoje o presidente da Inbratur. Quando esse assunto foi para o Palácio do Planalto, o então presidente Jair Bolsonaro não vetou a figura do juiz de garantia, e isso gerou ali um certo embate, porque com base nessa sua resposta, é possível que Sérgio Moro, então o juiz da Lava Jato, não julgasse os casos. Dá para a gente entender dessa forma? Não, neste caso, não necessariamente o ex-magistrado Sérgio Moro não julgaria esses casos. O que ocorreria ali nesta hipótese seria a introdução de uma nova figura, de um novo magistrado que seria responsável pela investigação preliminar, e ele, como titular da vara de lavagem de dinheiro de Curitiba, continuaria sendo responsável por ser o magistrado que julgaria o caso. Então, não há um afastamento sistemático. E esse debate, que é muito relevante, demonstra um pouco, por mais que tenha sido uma proposta do deputado Freixo, que estaria posicionado mais à esquerda, esse é um tema de garantias fundamentais, que serve a todos os cidadãos, e inclusive foi sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, o que nos parece ser um instrumento de melhoria do sistema, de aprimoramento do sistema processual penal no Brasil. Professor, vamos deixar bem explicadinho, então. O senhor já dividiu em duas etapas para a gente entender essa análise sobre como que vai funcionar a implementação dessa figura. Isso vai valer para todo tipo de análise feita pela Justiça? Como é que vai funcionar? Esse é um instrumento de direito processual penal, nas ações cíveis, as demais ações continuam na mesma lógica, com apenas um magistrado atuando. Esta é uma medida que foi introduzida no pacote anticrime, é um instrumento de direito processual penal, e que nas ações penais nós teremos, então, dois magistrados. Um magistrado será responsável pelas medidas cautelares que antecedem a denúncia, e a denúncia no processo penal é aquele momento em que, após o Ministério Público e a Polícia ter coletado as informações que são necessárias para oferecer uma denúncia ao magistrado, eles o fazem, e o fazendo encerra o papel do juiz de garantia. Após isso, o segundo magistrado recebe, então, essa denúncia, faz a instrução processual penal no âmbito do Poder Judiciário, exclusivamente, e aí dá a sentença. O que se pretendia aqui, então, era o afastamento desse magistrado, que fica perto das operações de investigações preliminares, do magistrado que irá julgar, mantendo, assim, uma maior isonomia no julgamento desses réus que, por sua vez, são denunciados. Estrutura, né? Novas contratações são necessárias, novos juízes, imagina, uma ampliação, então, desse número de juízes. Já há algum estudo, algum número em vista, alguma sinalização de novas contratações, de novos juízes aí? O que o senhor tem acompanhado sobre esse assunto, especificamente? A Aleanda não limite, né? Nós não temos juízes em abundância no país. É possível, sim, que tenhamos contratações de novos magistrados, mas, como afirmei anteriormente, e foi debatido ontem no Supremo Tribunal Federal, o número de ações penais no Brasil, em razão dos acordos de não perseguição penal, que é um acordo prévio que se faz com os réus, tem diminuído, o que, por sua vez, possibilitará um aproveitamento desse espaço, vamos dizer assim, de trabalho nas agendas dos magistrados que já estão na carreira, sendo necessária apenas uma realocação. Mas, por certo, que, se há alguns estados, seja necessário a readequação da magistratura com a contratação de novos magistrados, sim. Mas isso, por certo, que servirá para garantir a instrução penal com maior qualidade no Brasil, com maior celeridade e, em especial, com maior imparcialidade no Brasil. Inclusive, professor, a reclamação dos desembargadores de diversos tribunais espalhados pelo país foi no sentido orçamentário mesmo, né? De falar, olha, a gente não tem como implementar isso por questões orçamentárias. Temos como medir qual vai ser o impacto disso também? Olha, o impacto orçamentário ainda não foi levantado e apresentado inteiramente nem nos debates do Supremo Tribunal Federal. Então, não é possível mensurar isso nesse momento. mas não creio que isso trará maiores complicações para a instalação desse instituto tão importante. Professor Flávio Cancieri, muito obrigada pela atenção com a gente aqui no Brasil agora, viu, professor? Sempre bem-vindo por aqui. Estou vendo que o senhor está falando com a gente direto do aeroporto, então boa viagem, bom dia, viu? E participar desse debate tão importante, estar no SBT, estar com vocês discutindo esses temas que são importantes para o Brasil e importante esclarecer para a população para que ela se sinta confortável com esses institutos e com as decisões que o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando nos últimos anos. Um grande abraço a vocês e um bom dia. Bom dia para o senhor também.